Queria que ele tivesse picado pro lado de Juazeiro, pro cá, pra nós dar uma carreirinha. Positivo. Aí ela é jogada até a alma. Ela é 46 horas, 44, desgaste de São Paulo, ali, positivo, possível. Ah, retredo. Positiva, viu? Pressão, vem a mão educada, viu? Pouca rica por cá, meu chegado. Boa noite, Embaraça. Positivo, por cá, sempre deu. Sempre deu. Positiva. Já foi. Por cá, por cá, por cá, pra regamento, vai ser na bolinha de maionese, viu? Em busca ali do primeiro horário de Juazeiro, o Campeão. Campeão. Tipo, aqui tô indo. No, 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 no. Onde que ela tava, ela tava fazendo um bom teste do maldo agora, hein? O homem reste do mal do mal. Obrigado.